E a Agência Reguladora Multissectorial da Economia reagiu hoje em comunicado em relação à sua eventual competência para fixar tarifas pelos serviços prestados pelos IACES. A agência Arme refere que o que tem sido escrito na imprensa sobre o assunto não corresponde à verdade. O comunicado da Arme começa por explicar que antes da revogação do Regulamento de Transportes em Automóveis, de 1 de março, os serviços prestados pelos IACES eram classificados como serviços de aluguer de passageiros. Fora, aliás, com base neste pressuposto, que a Direção-Geral dos Transportes Rodoviários, com a criação do Regime Jurídico-Geral de Transportes em Veículos Motorizados, a par do Serviço de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros, foi criado um novo Serviço de Transporte Coletivo Interurbano de Passageiros. Este serviço há explorado em regime de concessão, outorgado pela DGTR, obedecendo a itinerários, horários ou frequências mínimas e tarifas pré-definidas e passível de regulação por parte da Arme. Entretanto, a agência explica que, em 2019, a Arme foi confrontada com uma notícia da intenção do aumento unilateral dos preços dos IACES da Rota Santa Cruz, Cidade da Praia. A Arme diz que, prontamente e apesar de não ter tal competência, em concertação com a DGTR, interveio como mediador entre as partes por forma a encontrar uma tarifa de equilíbrio, a qual fosse aceito por todos. Mas deixando claro que não tinha e não tem competências para fixar tarifas para esse tipo de serviço. Este posicionamento da Arme sucede a outro que a Agência Reguladora Multissectorial de Economia tomou na semana passada, onde estranhava e desaprovava a fixação unilateral de novos preços de viagens interurbanas e de passageiros pela Associação de IACES da Assumada, alegando que este aumento, estipulado pelo Sindicato Nacional de Condutores Profissionais, que entrava em vigor no dia 15 de outubro, carecia de valor jurídico e justificação económica, não sendo, por isso, de cumprimento obrigatório. Na altura, a Arme esclarecia que o Sindicato teve vários encontros com a Agência Reguladora Multissectorial de Economia e que cabe a mesma fixar os preços de referência. Entretanto, entende que o atual quadro legal precisa de ser revisto em concertação com a Direção-Geral dos Transportes Rodoviários. No mesmo dia, a Arme anunciava que tinha enviado ao governo uma proposta de revisão da lei para aprovação.